O chocolate, não sei se você conheceu de São Paulo, o chocolate tirava sarro como um muçul em cima do negão. Lembrou bem, hoje não teria lugar para isso, né? Não, não. O chocolate foi um dos melhores caráteres que eu conheci. Eu fui para São Paulo, aquela peça que eu fui fazer do Fernando Dávila, aqui era a Vagarese Grande Otelo, aí foi para lá o chocolate e eu. Nós dividíamos a peça, ele podia me engolir com a maior tranquilidade, imagina, chocolate. Já era um nome, né? Meu Deus do céu, tinha uma Cadillac, azul calcinha, rabo de peixe, entendeu? Com couro branco. Negão era de uma seta. Imagina o negão. Casado com uma polonesa, Genoveva, que era sensacional. Ele, eu fui para lá, garoto, estava com 20 anos, fiquei no Hotel Danúbio com 40 atrizes. Imagina, ele sozinho com 40 mulheres em volta. Não, tinha os outros artistas, mas eu era o garotão e tal e coisa, né? Um dia o chocolate bruto disse, faz a sua mala. Faz a mala para quê? Ele disse, faz a mala. Eu tinha respeito a ele, aí eu fiz a mala, disse, vai morar lá em casa. Não é porque, disse, você está transparente. Eu não dormi. Ele me levou para a casa dele para me... Você vê que cara, o cara podia me engolir na peça, não me engoliu e ainda foi tratar de mim, bicho.